Ah, eu não vi você aí. Se aproxime. Eu estou lendo esse livro interessantíssimo sobre matemática e eu achei um novo conceito que eu nunca tinha ouvido falar. Assimetria. Como a própria etimologia da palavra diz, a palavra assimetria é uma palavra grega. E para entendermos um pouquinho mais dessa história, voltaremos para Grécia Antiga. Oh, meu Deus! Eu acho que eu descobri um novo conceito matemático. Como assim, meu discípulo? Como você é o uso de descobrir um conceito matemático antes de mim? Isso mesmo. Eu descobri um novo conceito matemático sobre a divisão de objetos e se juntarmos nessa parte divididas formam partes perfeitamente iguais. Mas, afinal, do que se trata o conceito de simetria? Após muito tempo de estudo, descobri que a simetria se trata de uma correspondência e semelhança entre situações e fenômenos. Mas que na matemática, simetria se refere à semelhança de figuras. Acabei descobrindo que existem três tipos de simetria. Eles são transulação, reflexão e rotação. Para explicar melhor, acho melhor eu me materializar do que ser apenas a voz de um livro. Pronto, acho que assim está melhor. Não muito melhor, porque, né, esse casaquinho para fingir que é professor não convence ninguém, mas foi o melhor que eu consegui. Então, claquete, ação, rodando explicação. 3, 2, 1... Na simetria de translação, uma figura se move em um trajeto, se mantendo sempre inalterada. Um exemplo que vemos no cotidiano pode ser as escadas rolandes e elevadores. Já a simetria de rotação é definida por uma figura que, depois de determinada quantidade de rotações, volta para o seu estado inicial. O tipo de simetria mais famoso é a simetria de reflexão, ou como mais é conhecida, a simetria axial, onde há o eixo de simetria, uma linha que faz uma mediatriz na figura e que faz um exato reflexo do outro lado. Agora que já explicamos o conceito, temos alguns exercícios para praticarem. Digam, em 10 segundos, quantos eixos de simetria há nessa figura. Tempo esgotado. As respostas são A e B. Isso porque, se você conseguir enxergar bem, é possível você dobrar... Pense que você consegue dobrar a figura. Se você dobrar a figura pelo eixo A, ela vai ser exatamente igual ao outro lado. Mesma coisa para o B. Já o C ficaria em triângulos diferentes. Próxima questão. Digam, em 10 segundos, qual ou quais os eixos de simetria dessa figura. Tempo esgotado. E a resposta é... Todos. Por que todos? Por ser um quadrado e ter todas as dimensões exatamente iguais e ângulos também, qualquer reta que você traçar, tanto sendo mediatriz dele, quanto sendo uma bissetriz dos ângulos, vão dar figuras exatamente iguais, porque tanto os ângulos quanto as medidas são iguais. Maurits Cornelis Escher, um artista gráfico holandês, se utiliza da simetria em quase todas as suas obras, e usa ela para causar ilusões de ótica. Depois de Escher, muitos outros artistas começaram a usar a simetria em suas obras. Nessa imagem, por exemplo, os cavalos brancos são opostos aos cavalos pretos. Eles são simétricos. Primeiro, Escher usa a simetria para fazer uma espécie de grade, e, como uma tabela totalmente simétrica, será a base de seus desenhos. Então, ele desenha, por exemplo, os cavalos em cima da grade que ele havia feito. Por isso, suas obras são totalmente simétricas. E assim, concluímos mais uma aula de um dos melhores temas da matemática, a simetria. Obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto